Só que, hoje eu quero começar o programa na cozinha, por isso que eu não falei o que a gente vai cozinhar, porque eu vou falar agora. Nesse clima, já entrando em festa junina, a gente vai aprender a fazer uma delícia que chama palha junina. É uma palha italiana, só que ela é feita de tapioca e coco queimado. Tá um cheirinho gostoso aqui, gente, que ensina a chocolatier Renata Caresi. Eu tava com uma saudade de você. Ei, Claudinho, eu também. Você tá bem, meu amor? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu fico muito feliz. Muito bom estar aqui contigo. Obrigada. Esse leite condensado tava cheirando ali no cabalinho. Tá, não, a galera entrando aí falando, cheirinho de leite condensado, aí eu assim, é aqui. É aqui mesmo. E aí a gente vai aprender, então, a fazer essa palha italiana. Eu falei que ela é feita com tapioca, mas eu tô vendo. Onde é que vai a tapioca? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, isso. Nós vamos fazer uma gominha. Vai ficar desse jeito assim? Vai, vai ficar aí. É que aqui, Claudinho, eu tive que dar uma adiantadinha, porque senão, né, é ao vivo, não dá tanto tempo. Então a gente tem que, né... Fica, fica assim. Então vamos lá. Não sei, você vai começar, você vai ler? Pode ir. Pode? Pode ir no capricho, né? Ah, então tá bom. Aqui... Agora há anos, há quanto tempo você dá aula? A aula, mais de 20 anos na confeitaria e aula 12, né? Tá vendo? Só a experiência dela. É, atendo o interior aí, Baixada Santista. Então você sabe o que a meninada precisa pra aprender. Eu vou tentar ficar quietinha pra não atrapalhar a aula. Não, imagina, jamais. Ó, aqui então a gente tem que fazer um brigadeiro branco, tá? Já dei uma adiantadinha, então aqui tem. Depois vai passar as medidas todas certinhas. Aqui eu tenho leite condensado, chocolate e a glucosa. Fiz um brigadeiro ponto cremoso. Nessa outra panelinha, nós vamos fazer uma gominha com a tapioca. Então aqui eu tenho leite de coco... Oh, perdão. Dei uma sujadinha aqui. Leite de coco e a tapioca. Tá, essa tapioca qual é o tipo? Aquela comprada que a gente faz em casa mesmo, tá? Aqui a gente vai dar uma hidratada. Já assim, no pacotinho que você já põe na frigideira. É porque tem aquela que já é hidratada, tem foco de tapioca, tem farinha de tapioca. É a normal, é a tradicional que já tá pronta, que você já coloca. No pacotinho lá do supermercado. Isso, do supermercado facinha. Ó, aí aqui eu vou fazer uma gominha com esse leite de coco e com essa tapioca. Nisso, o meu brigadeiro já tá no ponto cremoso, no ponto que eu quero. Então aqui vai fazer uma gominha. É rapidinha essa gominha, porque essa gominha de leite de coco, a tapioca, vai passar depois todo o sabor aqui pro meu brigadeiro. E aí nós vamos acrescentar o coco queimado. Mas se quiser também, pode acrescentar o coco branco, não tem problema. Só que o coco queimado eu acho que dá um sabor melhor. Perfeito. Fica mais gostoso. Se você quiser aumentar um pouquinho pra mim, Claudinha, por favor, esse aqui pode aumentar só um pouquinho. Ai, muito obrigada. Cadê a fichinha aqui? Aí eu quero passar a quantidade enquanto ela vai mexendo a fichinha dela. Porque assim vai ficando mais fácil, né? Enquanto ela mexe, você já anota. Verdade. Obrigada, Lino. Olha, então você vai usar pra primeira etapa, que é o brigadeiro, uma lata de leite condensado, 40 gramas de glucose e 150 gramas de chocolate branco, tá? Isso. É a receita do brigadeiro branco da Renata Carezia. Isso. Aí você vai fazer essa etapa aqui, que são 3 colheres de sopa de tapioca. Pra quem gosta de fazer tudo na balancinha, são 30 gramas. 4 colheres de sopa de leite de coco. Isso. 60 ml, tá? Que é o que a gente tá vendo aqui agora. Isso. Que vai virar... Isso aqui vai virar... Já vai vir. Vai parecer um mingauzinho. Um mingauzinho. Vai ficar igual um mingau mesmo. Todo vai sumir, vai ficar meio que transparente um pouquinho. Tá. Normal. A gente vai acompanhando. Você que já quer anotar tudo bonitinho, então vai lá. Uma lata de leite condensado, 40 gramas de glucose, 150 gramas de chocolate branco. Primeira etapa. Fez o chocolate... Fez o brigadeiro? Separa. Aí vamos lá pra parte da tapioca. Isso. Você vai fazer 3 colheres de sopa de tapioca, 30 gramas. 4 colheres de sopa de leite de coco, 60 ml. Pode já anotar a finalização. A Renata ainda não fez, mas você já anota aí. Primeira etapa pronta. Você vai usar 7 colheres de sopa de coco seco queimado e 120 gramas de bolacha tipo maizena triturada. Isso. É isso que você precisa pra fazer a palha junina. Ó, Claudinha, já tá ficando aqui uma gominha. Olha a mão, olha a panela, gente. É assim mesmo. Aí às vezes a pessoa vai falar, nossa, mas isso aqui tá dando errado. Não. É isso aqui mesmo, tá? Agora eu vou pegar isso aqui e vou transferir pro meu brigadeiro. Vai vir aqui. Aí eu volto o meu brigadeiro agora no fogo, né? E essa tapioca vai dissolver aqui, ó. Então, na verdade, vai virar um brigadeiro de tapioca. De tapioca com coco. Ai. Muito bom. Se a pessoa quiser só fazer esse brigadeiro de tapioca, tira o coco, enrola e aí passa no coco queimado. Não põe a bolacha, vira um brigadeiro de tapioca. Essa receita, um querido, eu liguei pra um amigo e falei, meu Deus, eu quero dar uma receita pra arrasar lá. Aí o meu amigo Fê, o Fernando, tá te assistindo, te ama. Fernando, obrigada. Falou, amiga, dá essa palha aqui, junina, que ó, criação dele, hein? Mandou bem, Fernando. Mandou. Aí eu falei, obrigada. Que, na verdade, uma receita com duas, né? Com duas. Porque você aprende a fazer o brigadeiro de tapioca e aprende a fazer a palha italiana. E olha, e é aquele negócio que a gente tá falando, é uma troca, né? A gente tem que saber trocar com as pessoas, figurinha e coisa boa. Ó, vamos lá. Agora a gente coloca o coco queimado. Tá. Pronto. São sete colheres de sopa de coco seco queimado, que dá um total de 70 gramas. Isso. Pronto, olha, misturei. Posso desligar agora do fogo, pode desligar. Desliguei, eu já acrescento a bolacha, bem picada. Ó, a quantidade, né? A quantidade você leu, a quantidade de bolacha. Prontinho, misturo. 120 gramas de bolacha, tipo, mas é, né? Isso. Eu falei treturada, mas nem é quebrada mesmo. É quebrada. A grosso modo. Aí eu já tenho uma assadeira que já tá com manteiga. Aí aqui eu coloquei manteiga e açúcar. Tem que ser manteiga e açúcar mesmo, tá, galera? Não dá pra ser outra coisa. Ou um tapete de silicone, tranquilo, tá? Então, ó, aqui. E aí você vai despejar isso aqui nessa assadeira untada, com manteiga e açúcar. Toca aí a tarraxa do meu brinco. Vê se vocês conseguem uma tarraxinha bem fininha, que você é fininho. Então a gente troca o brinco. Prontinho. Não, simples, né? Isso mesmo, certíssima. E eu vou deixar, Claudinha, isso aqui descansar até amanhã. Tá. Eu não vou mexer nisso aqui mais hoje, ó. Eu deixo isso aqui descansar até amanhã. Amanhã, no outro dia, isso aqui vai, né? Fica na geladeira ou não? Não, pode ficar fora. Pode ficar fora da geladeira. Pode ficar fora da geladeira, tranquilo. Aí ela vai tá assim, ó. Aí eu pus um plastiquinho, pode pôr um filme plástico só pra proteger, porque eu vim também, né? Em casa, temperatura ambiente. A não ser que a pessoa esteja muito quente, numa região muito quente, pode pôr. Mas assim, uma hora antes de você cortar, eu aconselho que tire da geladeira, tá? Legal. Sabe uma outra coisa que eu acho que vale a pena? Pra quem já trabalha com palha italiana, porque sempre tem nos... Nas lanchonetes, nos cafés, a palha italiana embrulhadinha no papel celofane. Isso. Você pode vender a sua tradicional de chocolate, mas oferecer essa também, porque aí o estabelecimento compra mais. Mais isso. Porque tem gente que não come chocolate e essa daqui vai comer, né? É verdade. E assim, tem outros sabores também, né? Pode fazer com morango, um brigadeiro de morango. Nossa, pode inventar. Dá pra ser um especialista da palha, hein? Dá mesmo, ó. Aí com o cortadorzinho, ó. Olha aqui a facilidade, ó. Pode passar no leite em pó ou no açúcar refinado, ó. Aqui eu vou passar no açúcar refinado, ó. Rapidinho, ó. Só passa no açúcar. Ó, prontinha. Ó, a minha palha italiana, vamos dizer, a minha palha junina, na verdade, ó. Tá prontinha. Tá prontinha. Eita, deixa eu só mudar o lado aqui, ó. Pronto. E linda, né, gente? É facinha. Ficou delicada, muito fofa. Aí você pode pôr um enfeitezinho em cima. Esse canudinho você compra pronto? Comprei, é da empresa que eu trabalho. Isso, é belga. Esse aí é chocolate belga. Que graça que ficou. Isso. Ficou um charme. Aí fica... E outra coisa, Cláudia, é uma ideia também pra um doce de festa. Você pode pôr uma ganache, pitangar uma ganache, pôr uma decoraçãozinha de chocolate. Já virou um doce fino de festa. E eu vou provar agora. Com certeza. Não, deve, né? Devo, né? Devo, né? Aqui, ó. Deve. Coisinha mais linda. E fica bem macio, você vai ver. Eu não deixei ela tão... O brigadeiro, galera, deixa ponto cremoso. Não deixa ponto, assim, de enrolar. Ponto cremoso, tá? Nossa, que delícia. Gostou? Gostou? É muito boa. Fernanda Azul, hein? É? Aí, Fê, ó, tá vendo? Mérito seu, viu? Mas tudo que a Renata faz... Obrigada. Ai, posso só dar um recado? Tudo. Ó, dia 11, agora de junho, eu vou estar em Goiânia, com uma aula maravilhosa de doce e sinos. Aí, Goiânia, me aguarda, hein? Eu vou ser mais hoje da aula do que... Você consegue fazer alguma coisa? Não, não. Eu abro exceção pra alguns amigos, assim, muito íntimos, muito chegado. Eu faço, mas eu não vendo. É aula mesmo. Faço alguns casamentos, aniversário de sobrinha, sobrinhas do coração, que mora em Santos, a sobrinha de Tatuí. Aí, eu falo assim. Então, eu abro exceção, assim, mas... Você não dá conta, né? Não dá, não dá por causa das aulas, graças a Deus. E ela roda o Brasil. Roda, bastante. Você que quer juntar aí uma turma, chamar a Renata, doces finos é com ela, tá bom? Ó, docesrenatacaresia.com.br, docesrenatacaresia.com.br, no Facebook, docesrenatacaresia.com.br, e no Instagram, é a mesma coisa, a Renata Caresia. Caresia, segue lá. Tá, aí você encontra, segue, já fica por dentro de toda a agenda. Ah, então tá. E aprende essas maravilhas com ela, porque eu vou te falar. Obrigada. Que coisa boa. Ai, pegue outra. Obrigada. Eu volto, hein? Mês que vem eu tô aqui, tá? Eu volto. Demorou muito, né? Demorei, né? Muita correria. Eu tava viajando também, fui viajar. Que bom. Uma volta, eu tô te esperando. Deus que abençoe muito, eu amei, tá? Mês que vem eu tô aí. Quanta receita deliciosa. É maravilhoso. Tchau, galera. Tchau, tchau. Pode tomar, gente. Bom demais. Vou botar na tela. Põe na tela os ingredientes pra turma não perder e fazer. Olha aí. Palha junina. Ó que beleza. Hum, é bom demais. Três colheres de sopa de tapioca. Quatro colheres de sopa de leite de coco. Na outra etapa, até o brigadeiro. Uma lata de leite condensado, 40 gramas de glucose e 150 gramas de chocolate branco. E na etapa pronta, você vai misturar a tapioca no brigadeiro com o coco. São 70 gramas de coco seco queimado e a bolacha maisena. Maravilha, né, gente? Maravilha, né, gente? Maravilha, né, gente?